Legal, pessoal, agora chegou a hora de a gente dar aquela olhada no diagrama para entender um pouquinho mais sobre como esse padrão top funciona. E aí a gente começa aqui pela camada de front-end, que foi a que a gente mais falou, né? Aqui a ideia é que a gente tem ali um app, né? Ou então, como a gente falou logo no comecinho, uma aplicação ali onde a gente tem ali o HTML, um Vue, por exemplo, ou um Angular, um React, tá bom? E aí aqui a gente tem uma tendência de ter APIs, tá? Que normalmente vão estar ali em barramentos de serviço, tá bom? Sendo aí acessados pelo nosso front-end, tá? Então, como a gente está vendo aqui nessas setinhas aqui, o nosso front-end diretamente consome eles e são esses os caras que precisam ser feitos sob medida, tá bom? Especialmente para o nosso front-end aqui. E aí tudo que a gente vem falando até agora é muito importante que você cumpra nesses caras aqui que são os que vão entregar o BFF, propriamente dito. Eles são o BFF, tá bom? Aí depois disso nós temos aqui embaixo a nossa camada de microservices. E percebe que aqui a gente tem uma baguncinha, né? A API aqui está chamando vários microserviços, essa outra também, né? Por que a gente tem essa bagunça aqui? Porque esses caras, as APIs aqui, eles estão fazendo aí para a gente, nesse exemplo, um papel de orquestradoras. Então elas estão concentrando essa inteligência de quais microserviços elas precisam chamar, se elas precisam dissuazer alguma coisa, usar o padrão saga, por exemplo, para estar aí dissuazendo transações, caso de algum tipo de exceção, né? Ou então se for bem sucedido, né? Qual que é o next step, o que ele precisa estar fazendo? Ela aqui que faz tudo isso, ela também trataria aqui erro, né? E sobrou para a gente aqui na nossa camada de baixo, né? Nessa camada aqui onde estão os microserviços, praticamente a única parte onde a gente efetivamente pode ter reuso ou aplicações de padrões ali, mais pensando nas boas práticas do que pensando na interface propriamente dita, tá bom? Então aqui é bem comum que a gente já utilize um recurso que já existe. Por exemplo, um microserviço de autenticação, de autorização ou que faz ali de repente um trace de informações, um rastreio, né? Para auditoria, por exemplo. Então é isso que a gente traz para cá, né? E efetivamente as regras de negócio, a inteligência mesmo, a gente traz ali para os microserviços. Mas de novo, como a gente está falando de BFF, muitas vezes precisa-se até duplicar esses caras, tá? Fazer mais de um deles aqui. Já existia um, mas eu vou precisar criar um outro. Por quê? Ah, porque de repente esse cara aqui não vai atender o volume que o meu BFF precisaria atender. Ou porque, sei lá, ele já é utilizado demais ali por alguma outra função e nada de errado com isso, mas talvez você tenha que ou construir um microserviço ali com outro database para cumprir essa função e depois sincronizar com ele. Ou então você vai ter que mexer em algumas coisas desse cara aqui para possibilitar que ele atenda também o teu front-end, né? Através do BFF com a performance que é exigida ali pelo padrão. Bacana? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.